Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft Bora jogar? Hoje eu tô de pijaminha, mas é o... ao contrário, apesar da gente tá de pijama e de pantufa aqui ó A gente vai trabalhar pra caramba hoje galera, porque hoje finalmente a gente vai fazer a reforma das nossas farms mano Então hoje é trampo galera, hoje é trampo, bora já? Então bora galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é Quem disse que a minha farm de creeper tava ruim mano? Quem foi que disse isso mano? Tá nascendo um creeper por vez, os creeper tá ruim, o Nerd House é mó burrão, não sabe fazer farm Falaram, 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 mas eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês agora Olha aí ó, olha aí, fala mal de mim, fala dele, fala dele, fala dele Galera, tava os três baús desse lado aqui cheio, tá? E os três baús desse lado aqui também tava cheio E o Bruninho levou tudo embora, velho, certo? A gente vai ter que decorar essa farm aqui por dentro É, vai ser bem complicado, eu acho que eu não... acho que eu não vou trocar esse bloco aqui não, cara Mas a gente vai decorar lá em cima e vai decorar aqui embaixo também Porém, a gente vai começar pela farm papel, porque vocês viram, gunpowder já não é mais problema, certo? Mas papel ainda é, então bora mexer naquela farm ali Ah, eu tava esperando, eu tava esperando por isso, mano, ai que bom Vamos começar, galera, vamos quebrar essa desgraça aqui E GG, mano, já vamos sentar o pau aqui E é isso Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai afundar essa farm, a gente vai quebrar pro chão E vai melhorar ela, porque a galera tá pedindo muito papel E agora chegou a hora, mano Vamos refazer essa porcaria aqui Vamos duplicar ela, ampliar ela Vamos fazer o que for necessário pra gerar muito papel Aqui, galera, vai ficar só de enfeite, mano Nós não vamos fazer mais nada aqui Mas, a princípio, vamos abrir tudo aqui pra gente poder trabalhar Depois a gente vem fechando, certo? E vamos mexer aqui embaixo aqui, porque eu quero ampliar essa farm aqui Pra acabar com esse problema de falta de papel, mano E aí Como você tá, meu querido? E aí, Deletivale Tô reformando aqui a nossa farm aqui, velho Agora vai gerar bastante papel pra gente, mano Nossa, pior que você fez a farm lá de pólvora Agora vai arrumar a farm de cana aqui Não vai ter fogo de artifício infinito É, com certeza Vou fazer até uma lojinha pra concorrer com a Nogal É, nossa, vende mais barato, velho Vou lá comprar daí na sua loja Diz aí, diz aí, o que que manda? Aí, Raus Você deve ter notado aí no chat, né? Que eu tava numa matança doida Peguei um monte de cabeça pra você, velho É mesmo? Eita Peguei, você tem? Você tem alguma shuker box aí, algum baúzinho pra colocar tudo? Ah, não tem, mas eu pego aqui em um minuto Chega aí, chega aí Quer colocar aqui? Vamos lá Vamos lá no baú lá, ó Esse baú aqui debaixo Esse baú do tesouro aqui, Raus É o tesouro do Raus, ó Aqui tem um monte de shuker box Quase todas elas estão vazias, tá ligado? Vou colocar nessa verde clarinha aqui, ó Dá uma olhada nas cabeças Tá, tô vendo aqui Eita, que da hora, velho Peguei 10 de cada De cada uma que eu tinha, tá ligado? Tá, mano E quanto que vai custar isso aí? Então, eu tô devendo muito imposto Porque eu comprei um terreno gigante Um terreno gigante lá no spawn Aí você não quer me ajudar não com 10 diamante? É, só 10 diamante? É, me dá mais não aí Quanto que vai ser o imposto que você vai precisar pagar? Mano, só de imposto que eu tô devendo Eu já tô devendo 12 blocos de diamante Que era a lojinha antiga do Never que eu comprei, né? Porém, o prédio que eu vou fazer Que vai ser a sede do jornal Ele vai, tipo, ser quase 3 lojas, tá ligado? A mais Nossa, cara Eu acho que eu vou ter que pagar em mais ou menos Uns 25 blocos de diamante, papo Meu Deus do céu Cara, são 10 packs de 10 cabeças cada Eu vou te dar 5 blocos de diamante Pode ser? Que isso, velho Pode ser, nossa Meu Deus, mas não vai fazer falta? Não, depois eu pego mais O importante é que você consiga fazer o jornal, mano Nossa, Alas, brigadão, velho Nossa, vai ajudar muito esses 5 blocos de diamante Aí, depois ele vai ver um anunciozinho lá no rodapé, tá bom Beleza, pode deixar, velho Pode deixar Aí Boa sorte lá, hein, mano Até mais, Raul Ajudou muito, viu? Depois eu pego mais cabeça pra ser mais variante Tá bom, mano Brigadão, cara Vai ser da hora isso aqui Valeu, Edeleti Até mais Valeu, mano Pronto, galera Já fiz aqui o buracão, mano Eu vou fazer duas farms de 4x4, certo? Então a gente vai fazer A nossa farm vai ficar 7 vezes maior e mais eficiente Já cavei o buracão aqui Depois a gente vai vir trocando esses blocos e tudo, decorando Mas agora vai rolar um evento no servidor, galera Vai ser a abertura da prefeitura, galera Tá todo mundo lá no centro, lá Diz que vai ter manifestação Meu Deus, o bicho tá pegando, galera Então vamos correr pro spawn pra ver a abertura da prefeitura do Apu, Apu, Apu Certo? Vambora, galera Partiu, mano Eita, o bicho vai pegar Aí, galera Vamos lá A inauguração da nossa prefeitura, da nossa cidade, certo? Prefeito Apu tá aqui Eu sou Eu sou o apoiador do prefeito, tá? Eu não vou me deixar levar por esses arruaceiros, não Beleza? E é isso, galera Apu é um homem de bem Ele tomou o poder porque foi necessário Porque a cidade tava um caos, certo? Tava uma anarquia Como diria Deletinho E foi necessário ele tomar o poder na força, galera Mas só foi isso, só Ele não tá batendo em ninguém, não Não tá prendendo em ninguém, não Até hoje, né? Se depois de hoje, eu não sei E eu apoio o Apu, mano O Apu pra prefeito, mano Não vou entrar na onda dos arruaceiros, não É pra olhar pra que lado? Pra que lado? Tem um bagulho vermelho na sua frente Ô, Fala, Fala Eu tenho família Fala que tá morado Ô, pessoal Não, não Aqui tem isso aqui na minha costa É lá? É uma sobrancelha? Vou dar uma dica É um A É um A É um A de Apu Assaltante, cara Tá pulando Tá pulando Ai, meu Deus Ai, 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 ai Eu pensando que era Puta enigma da hora Ô, tira a bunda na minha cara Que isso? Que isso? Que isso? Ô, Ross Cadê meu tridente? Eu já paguei por aí Depois a gente conversa O tridente A inflação A inflação Deixou o tridente mais cara Tem gente Pagou aonde? Que você pagou? Eu te dei um diabo Você não lembra não? Tá filmado, pô Me pagou? Paguei Eu tô esperando até hoje Chegou o meu Você não pagou não Você tá me enganando Você tá aproveitando Da minha Do meu Alzheimer Tá preso na alfândega da China? Tá, tá Tá preso na alfândega, véi É o que, Anjimudia? O que que aconteceu? Olha só a pijaminha dele Olha, tem pantufinha também Gostei das calças, hein? A calça que eu peguei Na mesma loja que a Ju, ó E a pantufa também, ó Comprei no mesmo lugar que você, Ju Ó, que isso? Eu que te gostei de ter uma nua ali, cara Parece que tá uma mordida o barulho Sai daqui Tá, show Ovo de Top City Eles estão prontos Para ver a grandiosidade Desse governo É com muito carinho E muito orgulho No coração Que eu apresento a todos vocês Abaixa os impostos Corruptos A nova cultura da cidade E aí, a gente foi lá ver Tá bom Que da hora Com o nosso dinheiro, galera Com o dinheiro Com o dinheiro Para se beneficiar Não acredito Com o nosso dinheiro Não, vou fechar as estradas aqui, véi Vou fechar as estradas Vamos botar fogo Vamos botar fogo Chega Vamos botar galinha Galinha andando na prefeitura Galinha andando na prefeitura Aê, da hora, prefeitura, ó Bom, galera Vou explicar pra vocês O conceito da farm Primeira coisa A gente vai colocar aqui Um trilho desses elétrico Na frente de cada redstone dessa Essa redstone aqui Esse bloco Tá posicionado bem embaixo Desse aqui, ó E agora A gente vai simplesmente Fazer um caminho Tá ligado? E em cada um desses daqui A gente vai colocar Um hopperzinho, né, mano Um hopperzinho Com baú duplo Pra hora que o A máquina O carrinho passar aqui Ele deixar O item, né, mano Deixar o item aqui E aí vai ficar estocado aqui Guardado A gente desce aqui E pega Tá feito o sisteminha Vai jogar tudo pra cá Deixa eu mostrar pra vocês Vamos montar aqui Um carrinho com hopper E vamos deixar ele Andando por aqui, ó Ele vai passando Passando, passando Pegando E conforme ele vai passando Por cima Ele vai deixando Certo? Ele vai ficar andando aí Que nem uma biruta E é isso Ele vai deixando em todos os baús A quantidade aleatória Mas o importante é que Ele vai enchendo os baús Aí a gente desce aqui Com um scaffold Aqui do meio E aí a gente só vem aqui E vê qual baú que tem Coisa que a gente quer Pega e sobe Certo? Rápido e prático, mano Em cima Desses trilhos A gente vai colocar O bloco Onde vai ficar Plantada a cana Tá ligado? Pronto Vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui, ó Meio bloco em tudo E aqui Esse aqui vai ser o suficiente Pra parar a água É Vamos colocar nesse meio bloco Eu acho que já vai ficar Infinita do meio Quer ver? É Como eu disse Dá pra fazer água infinita Em meio bloco Muito bom, né, mano? Aqui a gente vai colocar Pistão Três mesmo Não tem problema O repetidor não Observador Pra poder olhar Pra ver se Se ele dá o sinal Nas três, né, mano? Vamos ver como é que fica Isso aqui Se vai precisar de algum Algum bloco a mais E agora a gente vem aqui Na frente e Perfeito Ele dá o sinal Nas três Tá funcionando, beleza? Vamos repetir esse processo Aqui nos quatro cantos Certo? E depois a gente vai fazer De novo Em cima Tudo isso daqui Em cima de novo Porque É o que é, mano E é isso aí, galera GG Vamos que vamos Vamos repetir Todo esse processo aqui Em mais Nos quatro cantos E subir Três dias depois É isso aí, galera Acabamos, mano Acabamos Deixa eu colocar Uma iluminação aqui Só pra não nascer Nenhum vagabundo aqui dentro Aqui deixa eu mostrar pra vocês Desce aqui Temos o baú Os baús Você pode ver que tá gerando Já uma certa A quantidade Desce mais aqui E tem outro andar Belezura Tem cinco aqui Aqui já tem quase um pack Aqui tem uma É Tá mais ou menos aqui, ó Mas tá bom Tá farmando Tá filé Tá crescendo também Que é muito importante Elas estão crescendo Vocês estão vendo? A gente consegue visualizar de boa Isso é importante Certo? Deixa eu ver se tá tudo certinho Aqui em cima Vamos ver Tá Tranquilo Nossa, eu consegui colocar certinho Primeiro objetivo do vídeo Concluído Farm de Cana-de-açúcar Ou de papel Upgrade Devidamente Upgradeada Galera Agora vamos pra segunda parte Do vídeo Que é Decorando a farm De creeper De creeper Beleza Galera E aqui O que a gente vai fazer Nessa farm Até que enfim A gente vai decorar ela Olha o nosso balzão ali Coisa linda A gente vai fazer uma decoração Aqui simples Galera Basicamente com pedra Grama Mato Eu quero fazer uma espécie De ruína Tá ligado? Como se aqui fosse um templo Do creeper E que estragou Com o tempo Certo? A gente não vai quebrar Nada pra baixo Até porque qualquer coisa Que a gente fizer aqui Pode estragar a farm A gente vai construir Em cima dela Preservando tudo Que tá abaixo do mar Não tem problema Mano Tudo que tá abaixo do mar Vai ficar desse jeito Assim Certo? Então vamos lá Recolher os materiais ali Eu acho que eu tenho Tudo que eu preciso Não sei Qualquer coisa Se eu precisar Eu vou pegar mais Ah tá filé Agora hein Agora ó Agora eu tô gostando Tá tudo organizadinho Tudo bonitinho Agora ó Agora o Nerd House Tá gostando Sai daquele buraco Né? Agora tá tudo aqui Filézinho Bora lá fazer A nossa construção Cara Eu acho que eu vou Alongar essa ilha Né? Porque eu quero emendar Ela ali ó Com a entrada Tá ligado? Não quero que fique separada não Vamos já emendar aqui Na verdade Na verdade Na verdade Eu vou fazer Mas eu vou fazer isso Por cima E pronto galera Estamos aqui ó Como eu falei pra vocês A gente vai passar Por cima Pra trabalhar em cima Desse dirt aqui Cara Pra não ter risco De quebrar ali Agora Pra gente deixar Tudo isso aqui verde Vamos trazer um bloco De musgo Vamos usar Esse bloco de musgo Aqui no meio E bater 350 bone meal Nele Caraca Esse bloco aqui Definitivamente Foi o melhor bloco Que a Mojang Já criou na vida Na existência Do Minecraft Esse é o melhor bloco De todos Olha esse aqui Que maravilha Nossa Bloco de musgo Tudo verdinho Coisa linda Olha Em poucos segundos A gente deixou ali Inteira verde Que maravilha Aqui no meio A gente vai ter que tirar Um pouco Porque é aqui Que a gente vai mandar A construção Bom Vamos lá galera O que a gente vai fazer Eu vou construir Uma cabeça de creeper Certo Deixa eu ver Onde que é o meio Mais ou menos O meio é aqui Vamos construir Ele aqui Beleza Fica bem aqui Essa pedra É que marca O lugar onde a gente Pode alcançar A escada Vamos fazer 7x7 Vou fazer Todo de combo Depois a gente vai Trocando por outros Blocos Tá ligado A característica Básica Da cabeça Do creeper Só que De lado Certo Se você entortar A cabeça Para a esquerda Você vai ver Que é a cara Do creeper A gente vai fazer Ela toda destruída E cheia de detalhes Como é que a gente vai fazer Esses detalhes Simplesmente Misturando blocos Certo A gente tem aqui Vários e vários blocos A gente vai misturar E vai misturar também Algumas escadas Algumas coisas E simplesmente Vai misturando Vai misturando Certo Deixa o cobblestone É o que vai ter menos Na verdade Eu usei ele para fazer Mas ele é o que vai ter menos Certo Eu estou usando uma textura Que junta Que mescla os blocos Muito bonita E basicamente Está pronto Galera Agora é só Fazer o restante Da cabeça Ao redor Certo Mas sempre desse jeito Por cima Por trás Certo Aqui a gente vai fazer Também uma espécie De ruína Bem disfarçado Certo Nem parece que tem Uma entrada ali Mas tem Uma entrada E uma saída Eu vou deixar fechada Assim para não entrar Nenhum bicho E é isso galera Estou de volta E olha como é que ficou De longe Está vendo Ficou tipo uma ilha Abandonada Está ligado Só que é uma farm De creeper Da hora E aqui é o seguinte Agora faltam os detalhes Galera Agora aqui A gente tem que fazer Um toque Que é o seguinte Tampar Esses blocos Aqui por dentro Para deixar Ela com realmente Um aspecto De rosto Está vendo Vocês conseguem Visualizar a cara dele A gente vinha para cá A gente vê perfeitamente A cara dele Olha lá Olha que maneiro Olha que maneiro Galera Que da hora É a cara do creeper Agora faltam coisas Falta coisas Vocês sabem Que falta Aquilo Ovinhas Mas eu adoro Ovinhas Voltei aqui Com os blocos De mosca Que a gente queria Para a gente substituir Por esses daqui Precisa substituir Tudo Também Tudo 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 Também não Não precisa Agora vamos colocar Umas vinhas Só deixar ela aí Que ela vai crescer E aqui a gente coloca Umas graminhas Para completar Esses cantos Aqui ó Não na verdade Na verdade Na verdade A gente coloca Umas Isso Com as glowstone Aqui nos cantos Aqui Esse carpete Em cima E GG Galera Está feita a nossa decoração Sem tocha Sem nada E é isso galera Finalizar o vídeo Por aqui Certo Hoje a gente fez Uns upgrades Nas nossas farms Eu sei que tem Uma farm de blaze Lá Só que eu vou esperar Fazer um caminho Eu vou contratar a Sam Para fazer o caminho Lá para a nossa farm Para a gente conseguir Lá mais fácil E aí quando ela fizer Aí eu vou lá E dou uma melhorada Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Obrigado.